Parece, senhor presidente, um encaminhamento bastante didático para que todos que nos acompanham pela TV Senado e outras transmissões possam entender o que diz a Lei 1079 sobre as suspensões indicadas para a relatoria. Primeiro, nós temos o artigo 45, já foi lembrado, que trata da realização da eleição. E, em seguida, nós temos no artigo 36 a seguinte dicção. Não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade do presidente da República ou dos ministros de Estado o deputado ou o senador, a linha A, que tiver parentesco com sanguíneo ou afim com o acusado, em linha reta, em linha colateral, os irmãos, os cunhados, enquanto durar o cunhadi, o que está escrito cunhado aqui, como a V. Exª leu, e os primos co-irmãos. Esta é a única hipótese de suspeição prevista na lei. E recorro também nesse instante, senhor presidente, ao que já foi mencionado nesta comissão, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ação de descumprimento de preceito fundamental 378, movida pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e que passo a fazer a leitura do que afirma o Supremo Tribunal Federal, em sede da ADPF 378, contraditando, inclusive, aquilo que foi dito, que nós somos aqui magistrados togados que não somos. Passo a leitura do que disse o Supremo Tribunal Federal em resposta à ADPF 378 do PCdoB. Embora o artigo 38 da Lei nº 1079 reconheça a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no processo e julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade, somente estarão impedidos de funcionar neste processo os parlamentares que se encontrem nas situações previstas no artigo 36. 36, e acabei de fazer a leitura do artigo 36. Repito o que disse o Supremo Tribunal Federal em sua decisão. Somente estarão impedidos de funcionar neste processo os parlamentares que se encontrarem nas situações previstas no artigo 36 da mesma lei, não se aplicando, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, subsidiariamente as hipóteses de impedimento e suspeição previstas no Código de Processo Penal. E isso por três razões. Em primeiro lugar, é incabível a equiparação entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares que devem exercer suas funções com base em suas convicções políticas partidárias e pessoais e buscar realizar a vontade dos representados. Esta é a posição do Supremo Tribunal Federal, que mais adiante lembra que, em segundo lugar, a aplicação subsidiária pressupõe a ausência de previsão normativa da lei, o que não ocorre em relação à Lei nº 1079, que estabelece os casos de impedimento no artigo 36, que já fiz referência. Portanto, não há como se argumentar, sob o aspecto técnico legal, o impedimento, a suspeição do senador Inácio Azia. Nada mais é do que discurso político, tentativa de não apenas procrastinar o processo, mas construir esse discurso falso, esta fraude de que se pratica um golpe. Tudo isso aqui é jogo político que faz a base do governo para tentar construir um discurso mínimo, uma retórica básica para o que lhe resta de representação junto à sociedade brasileira. É legítimo, faz parte do processo. O PSDB, com todo orgulho, com imensa honra, com elevadíssima honra, indicou por meu intermédio o nome do senador Antônio Anastasia, que é seguramente um dos mais qualificados senadores da República. Nós poderemos encontrar no Senado senadores tão qualificados como é o senador Anastasia, mas não. Não encontraremos, pelos seus méritos pessoais, pela capacidade de ação, pelo saber jurídico, pelo conteúdo que tem como professor de direito constitucional, pela sua forma sempre discreta, serena, equilibrada. E a partir do instante em que ele for consagrado relator, o Brasil vai conhecer ainda mais de perto as qualidades que tem o senador Antônio Anastasia, presidente Raimundo Lira. Com muito orgulho, com elevada honra, o PSDB vota sim na indicação do senador Anastasia.